Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Vim gravar mais um vídeo falando sobre a minha lipo, né? Pra quem não acompanhou, tem tudo aqui no canal. Vou deixar aqui em cima pra vocês a playlist. Eu nunca sei se é aqui ou se é aqui. Eu acho que é aqui. Mas enfim, vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem a playlist, onde eu conto, né? Falo ali tudo sobre a minha lipo, gente. O pré-operatório que eu fiz, o dia da cirurgia, tem tudo. Mostrando a recuperação pra vocês, eu compartilhei todos os detalhes. E aí, então, nada mais justo do que vir aqui, né? Seis meses depois, contar pra vocês a minha experiência, se eu tô arrependida, se eu gostei do resultado, se eu faria de novo, se eu precisaria de um retoque, tudo isso. Bora lá que a gente vai conversar sobre isso hoje. Bom, e antes de mais nada, se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aqui no nosso canal, né? Estamos aí rumo às 30 mil inscritos. Meu Deus, muito feliz com cada uma de vocês que tá aqui comigo sempre. Me segue também lá no Instagram. Vou deixar aqui pra vocês, arroba Tamara Jeita. Eu tô por lá todos os dias no feed, nos stories. E não deixa de curtir esse vídeo e compartilhar com as amigas também, que me ajuda muito, tá bom? Bom, então, como eu disse, eu fiz a lipoaspiração tem seis meses. Eu fiz em agosto do ano passado, de 2020, tá? Então, tem seis meses que eu fiz a cirurgia. Hoje, gente, eu posso dizer pra vocês, assim, que tá recuperado e já dá pra ver o resultado. Então, é realmente um processo, tá? Você não vai sair da cirurgia plena, não. Pelo contrário, quem viu aí o pós-operatório, viu os perrengues que a gente passa. Um pouquinho no pós-operatório, um pouco depois da cirurgia. Mas, hoje eu vim compartilhar, então, com vocês. Seis meses depois, tudo que eu acho. Eu não me arrependi. Eu faria, sim, de novo, tá? E eu tô super apaixonada com o resultado. Já resumindo tudo aqui pra vocês, sem muitas delongas no vídeo. Porque eu sei que é uma dúvida de muitas pessoas. Nossa, você acha que vale a pena? Nossa, você faria de novo? Sim, gente, eu faria tudo de novo. Eu passaria por tudo de novo. O resultado vale super a pena. E, obviamente, procurar um médico, né? Um bom profissional. E eu sempre recebo muitas perguntas. Você indica a sua médica? Você gostou da sua médica? Eu faria com ela novamente, com toda certeza. Eu super indico. O Instagram dela é doutorajuliamelo, tá? Vou deixar aqui pra vocês, deixar aqui embaixo também. Pra quem quiser, tiver interesse. Eu vi que muitas pessoas vieram também já de fora de BH pra fazer com ela e tudo. Ela é muito boa, gente. Muito boa mesmo. Super amei o resultado dela. O atendimento, o pós dela. Nossa, nenhuma coisa assim pra falar. Eu tenho esse ponto de reclamação, de negativo. Não, não, não. Tá? Super amei mesmo. Então, a primeira dica de todas é, obviamente, procurar um bom profissional. Que você confie nele. Porque, gente, você tá investindo ali, né? Algo que você quer um sonho, realmente, na mão de uma pessoa. Então, você precisa que ela supra as suas expectativas ali da sua lipo, né? Ou de outra cirurgia plástica que você for fazer também. Então, eu procurei muito antes de estar fazendo. E super amei a minha médica. Como eu já disse pra vocês. Eu não me arrependo. Mesmo que o pós seja um pouquinho delicado. Eu faria tudo de novo. E agora, bora lá pro resultado. Que eu sei que vocês estão super ansiosas. Bom, eu achei, gente, que ficou muito, muito natural. Meu esposo sempre fala. Amor, se alguém te olhar na praia de pequeno, jamais vai falar assim. Nossa, aquela pessoa tem uma lipo. E é isso que eu queria, sabe? Eu queria algo muito natural mesmo. A gente fica com receio, né? Pelo menos eu ficava. De fazer a lipo ficar aquela barriga chapada. E quando você faz a abdominoplastia também. Que você fica com aquele umbigo deformado. A gente fica com esse receio. Tipo assim. Ah, claro que não é que eu quero esconder. Que eu fiz uma lipo. Não. Tanto é que eu vim aqui. Falei com vocês e tudo mais. Mas a gente não quer ficar com aquele corpo falso, né? De tipo, de cirurgia plástica. Então, realmente ficou muito natural. Eu fiz um enxerto no bumbum. Pra quem não sabe também, né? Eu contei tudo lá naquele vídeo pra vocês. Nos outros vídeos. Mas também ficou super natural, gente. E hoje, tipo assim. Quando ela colocou a gordura no bumbum. Nos primeiros dias de pós. Eu achei que tava muito localizado, sabe? E aí, com o tempo. Hoje, seis meses depois. Eu posso dizer pra vocês que meio que a gordura se adequou ali. Se espalhou. Então, parece que faz parte do meu corpo. Nunca que dá pra ver que foi enxerto ali no bumbum. A lipo também, gente. Super, super natural. Eu fiz um videozinho aqui agora. Eu vou postar aqui pra vocês. Pra vocês verem no espelho. Eu tô até de topzinho, tá vendo? Pra vocês verem como que ficou. A minha médica, como eu disse lá no vídeo que eu gravei com ela. Ela não faz a lipo HD. Que é aquela de alta definição, não. Mas ela coloca, tipo, essas entradinhas. Assim, tá vendo? Então, fica um pouco marcadinho. Olha só. Principalmente se você malhar. Se você fizer atividade física. Olha a cinturinha, gente. Como que fica. Então, assim. Ela pensa realmente nesses detalhes. Mas sem ficar algo muito artificial. Como eu sempre reforcei pra vocês, né? Então, assiste esse videozinho que eu fiz aí agora ali no espelho. Pra vocês verem como que tá o resultado hoje. Olha, eu coloquei esse look hoje realmente pra tentar mostrar pra vocês. Eu tô de topzinho, tá vendo? E de calça jeans. Só que ela é cintura alta. Então, eu abri aqui um pouquinho pra vocês verem como que tá, ó. A minha barriga. Seis meses depois. Gente, agora. Olha aqui como que a pele fica fininha. Tá vendo? Olha aqui. Não tem gordura mais, né? Ó, isso é ótimo, ótimo. Eu gosto muito quando você vira de lado. Não aparenta, mas aquele pão de queijo que eu tinha. Eu tinha um pãozinho de queijo. Que olha como que fica. Tá vendo? Aqui nas costas também, ó. A gordura fica... A pele fica toda assim, fininha. E aí, coloquei esse lookinho aqui pra tentar mostrar pra vocês. O popô também, gente. Eu gostei muito. A gente colocou, né? A gordura na bunda. E aí, ficou um tamanho também super bom. Olha. Eu gostei. Eu já tinha um pouco do boom oven avantajado. Mas ficou mais ainda. E aí, aqui de frente, ó. Pra vocês verem a cintura. Tá vendo? Como eu disse aí. Se eu estiver malhando, né? Fazendo tudo certinho. Comendo certinho. Com certeza os resultados, né? É só... A tendência é melhorar. E, ó. Depois de um final de semana de muito comilança. Eu tô colocando a cara e coragem aqui pra mostrar pra vocês. Porque eu sei que é uma dúvida muito grande que vocês querem ver, né? Mas eu só posso dizer que eu tô muito, muito apaixonada com o resultado. E agora, seis meses depois, eu consigo ver mais ainda. E fica super mais natural, sabe? Porque você não sente mais dor, não sente mais nada. Aqui também que a gente tirou no quadril, ó. Super natural. Então, ninguém fala que eu fiz lipo. Bom, então como vocês conseguiram ver aí, tá super natural. Eu, pelo menos, né? Acho super natural. Eu amei o resultado, gente. O que mais me incomodava nem era tanto barriga. Era o culote nas pernas. Que eu já falei com vocês. Eu acho que chama culote mesmo, né? Mas aquela gordura que eu tinha localizado do lado das pernas. Aquilo ali foi resolvido, tipo, quase que 100% mesmo, né? Obviamente que agora pra desenhar o corpo, gente. Pra melhorar. Eu preciso fazer uma dieta. Eu preciso fazer uma alimentação saudável. E também atividade física, gente. Não é que você vai fazer uma lipo. Que ela vai ser o milagre de todos, não. Mas como eu falei esses dias até mesmo lá no meu Instagram. Eu acho que quando você faz, é um start. Pra você cuidar mais de você, sabe? Eu acho que incentiva muito. Porque você não quer que seu corpo volte como era antes. Então, a partir daquilo ali, com certeza você vai falar assim. Não, eu vou me cuidar mais. Pelo menos pra mim foi, tá? Um start pra falar assim. Eu vou me cuidar mais. Eu vou me alimentar melhor, né? Eu vou manter isso daqui e melhorar. Obviamente, gente, se eu tivesse treinando mais. Fazendo mais aeróbico até. E comendo melhor. Porque eu não tô tanto. Claro que eu tenho uma alimentação boa. Mas dá pra melhorar. Eu acho que eu estaria com resultados ainda melhores, tá? Eu tô sendo bem sincera com vocês. Mas a gente tá em pandemia. Em quarentena. Eu sei que nada disso é desculpa. Porque quem quer dar um jeito. Quem não quer dar uma desculpa. E eu tô dando a minha desculpa aqui pra vocês. Mas as academias aqui estão fechadas. Então eu não tô conseguindo treinar dos dias. Essa semana passada eu não treinei nem um dia. Então assim, a alimentação também não tá das melhores. Eu tô muito na correria esse mês. Com trabalhos. Então eu acabo comendo assim na correria. Mesmo. Eu até compartilho aqui com vocês o diário da dieta. E o último diário da dieta. Se vocês viram aí, vocês vão ver que foi um desastre real. Mas enfim, gente. Eu acho que assim, em questão do autocuidado. Depois só depende da gente mesmo. Porque se você não cuidar, vai voltar mesmo. Você vai engordar de novo. Isso aí é fato, tá? Mas eu faria super de novo. Eu não me arrependi. Eu tô super apaixonada realmente com o resultado. E olha, escreve aí o que eu tô falando. Daqui um tempo, eu prometo pra vocês. A academia voltando. Eu vou entrar na linha direitinho. E eu vou intensificar ainda mais esse resultado que eu tive. Tá com a Lipo? Então escreve aí o que eu tô falando com vocês. No próximo verão, vocês que me aguardem. Que eu vou estar ainda melhor, tá? Se Deus quiser. Mas enfim, eu queria realmente só compartilhar com vocês toda essa minha experiência. E vim aqui depois de seis meses falar com vocês o real, né? A vida real. O que eu realmente achei. Se realmente valeu a pena. E sim, eu continuo amando. Continuo apaixonada. Porque pode ser, gente. Depois de um tempo a pessoa fala. Ai, hoje pensando bem, eu não gostaria tanto. Eu não faria, sabe? Não. Eu, Tamara, faria tudo novamente. Tudo de novo. Então assim, eu sou o tipo de pessoa que super incentiva. Se você quer mudar algo em você. Não escute as pessoas que sempre vão falar. Ai, você não precisa disso. Ai, que desnecessário. Ai, porque isso é perigoso. Ai, gente. Eu sou o tipo de pessoa que tá com vontade. Tem muito desejo de fazer mesmo. Vai lá e faz. Porque só você sabe o que você tá sentindo. Só você sabe quando você olha no espelho ali. Se você se ama. Se tem alguma coisa que te incomoda, sabe? E deixa as pessoas falarem. Porque, né? Se você for escutar. Você não faz nada. Mas enfim. Estou super satisfeita realmente. Hoje, seis meses depois. Eu também não sinto mais dor. Nenhuma, nenhuma. Antigamente, há uns dois meses atrás. Ainda quando você pegava assim. Eu sentia. A pele ainda tava meio esquisita. Hoje em dia você pega assim. Você vê que a pele já tá normal. Não ficou flacidez. Também isso é muito importante. Porque depende do tanto de gordura. Que o profissional vai tirar. Tem um número. É... Uma quantidade máxima, né, gente? Que pode tirar ali de gordura, tá? Então, por exemplo. Eu queria ter tirado mais das minhas pernas. Porque eu tenho a perna muito grossa. Mas não pode. Porque tem um máximo ali de gordura. Senão ia ficar só pelanga aqui, né? Então ia ficar só pele. Então a profissional precisa ter esse conhecimento e tudo mais. Então tem um número máximo ali. Agora, se eu quero perder mais um pouquinho. Eu preciso realmente fechar a boca. E, né, perder ali na academia e tudo mais. Porque o principal, que é o localizado ali, ela tirou. Então ela desenhou o seu corpo. Agora, pra dar o acabamento mesmo, depende só da gente, né? Eu quis compartilhar aqui com vocês toda a minha real experiência de seis meses depois. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mais pra frente. Às vezes, de um ano depois. Quando eu tiver cuidando mais de mim ainda. Eu, como eu disse, foi um gás, sim, muito grande. Quem me acompanha mais no Instagram sabe que depois que eu fiz a limpa, eu até comecei a malhar com o personal. Hoje em dia eu tenho esse acompanhamento. Faço consulta com nutricionista e tudo mais. Porém, eu acho que eu deveria estar me cuidando ainda mais, sabe? Mas eu vou me cuidar em breve. Ai, gente, eu sou muito engraçada. Mas, enfim, tá? Compartilhando com vocês. Realmente, muito feliz. Muito feliz mesmo com o resultado que eu tive. E que eu tô tendo, né? Porque eu acho que depois de seis meses é que você realmente consegue ver mais ainda o resultado. Porque no início é muito inchaço. Fica roxo. Tem todas essas coisas. Então, depois de uns três meses de cirurgia até os seis meses, assim, é esse período realmente que você consegue ver ali o resultado real da sua limpa. Porque você não sente mais dor, não tem mais roxo, não tem tanto mais inchaço, não precisa mais usar a cinta. E toda aquela estranhada toda que vocês já acompanharam aí. Então é isso, amor. Espero muito que vocês tenham gostado desse meu relato. Bem-vinda real pra vocês. E não deixe de acompanhar aí os outros vídeos que tem tudo aí no canal também. Qualquer dúvida, podem deixar aqui embaixo que eu sempre tô respondendo vocês, tá bom? Um big beijo e fiquem com Deus.